Boa tarde, abençoado e abençoada. Boa tarde. Ela tá aqui hoje no almoço de domingo, estão todos convidados para vir almoçar conosco. Ela tá almoçando fora hoje. Hoje o almoço é fora. A gente tirou de casa e veio para o alivre. Trouxe seu almoço e veio almoçar debaixo de pé de manga. Tava muito quente em casa, a gente veio almoçar aqui hoje. Hoje a gente tá gravando esse pequeno vídeo aqui pra vocês, pra vocês aqui, o domingão da gente aqui. Aqui ó, pra vocês verem aqui, que sossego. A sombra, aqui ó. E ainda escutando música ao vivo, pessoal. É, tem música aqui ao vivo que pede. Aqui é só o ouro. E Larissa? Fala aí, Larissa. Larissa já foi aproveitando logo o chuveirão ali. Nós já tomamos banho ali pra alinjar. Aqui é o almoço do simplesinho do domingão, ó. Almoço simples, pessoal. Uma carninha assada, uma carne guisada, feijão carinhoca, abacaxizinho, uma verdurinha. Batatinha. É, batatinha, vinaguetizinho. E assim, arroz, arroz branco. Coca-Cola que não pode faltar, Coca-Cola. É, o limão. O limão que não pode faltar, né? Olha, se você ver mesmo, como tá aqui o... Tá bem sossegado. O... Como é? O ventinho que tá correndo aqui. Bem alívio, bem, bem, bem à vontade mesmo. Muito bom demais. Mais sossegado que a gente. Ó, mostra aí, Léo. Ali, ó. Vê que vida é boa. A gente chegou... Sai no lazer e água de coco. A gente chegou um pouquinho mais tarde hoje. Aí, com a correria da nada aqui, aí... Falei mais, mais ligeiro pra... Mais rápido. É, negócio... A barriga não tá aguentando mais. Almoço de domingo. Almoço fora. Almoçando fora aqui. Aí, minha gente. Se quiser vir aqui, é... Almoçar com o nosso, tá convidado. Pode vir. Pode vir. Que dá pra todo mundo. É isso aí, gente. É isso aí. Isso foi um pequeno vídeo que a gente tá fazendo aqui. Aí, é... Só pra você ver aqui. Almoçar fora, né? Só ir pra restaurante, essas coisas não. É só... Tô a mesa lá e ir fora e almoçar. É, tô a mesa. Tem coisa melhor do que tá em casa, a família reunida? Aí, gente. É... Como é que você diz? Aí, é... Desejar um bom... Uma boa semana pra todos os seguidores. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha um... Uma maravilha. Uma ótima semana. E tem... Tem uma pessoa que é escrita aí. Eu vou falar aqui. Ele vai saber. Não vou dizer o nome dele, não. É um... É um... É um homem. Porque ele já fez... Já fez isso. Ele já chamou... Eu soube que ele chamou os filhos dele pra... Filhos dele pra jantar fora. Quando os filhos dele foi tomar banho que voltou, ele tava com a mesa lá de fora, pra almoçar. Hoje foi agradecido com Larissa e Léo. É, eu tava falando aqui, eu tava me lembrando dele. Ele vai saber. Eu não vou dizer o nome dele, não. Mas ele vai saber. Quando ele... Quando ele vê esse vídeo, ele vai saber. Convidou pra almoçar fora, todo mundo ficou animado. Olha aí o almoço. Almoçou fora aqui, ó. Pra que coisa melhor? Que maravilha dessa. É isso aí. A natureza. Olha a manga. E brevemente já tem manga, é. É almoçando e já tem a sobrepesa. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Que maravilha desse pé de... De... De abacate. De abacate. Tá pra aqui. Bota ali ali, ó. Fala ali como tá. Fala ali como tá. Fala ali como tá. De flor. Tá de florida. Tudo florida. Aí... É... O ano passado ele botou bem pouco. Esse ano como ele tá. Bem florida. É isso aí, gente. Um abraço pra vocês. Deus abençoe a tudo. Tchau. Tchau. Uma boa semana, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês.